Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para te falar sobre uma área da elétrica que é pouco explorada pelos eletricistas e se você entrar nessa área eu tenho a certeza que você vai ser muito requisitado e com certeza vai ganhar um bom dinheiro. Eu acho que você gostou dessa parte de ganhar um bom dinheiro, né? Então se você gostou já deixa o seu like e vamos entender como é que funciona isso. Então essa área que é pouco explorada é a área da iluminação decorativa e para falar sobre isso eu estou aqui na Ideale Iluminação para falar com a arquiteta a Jaqueline Sebert que também tem um canal no YouTube e eu já vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal dela para você ir lá e curtir tudo que tem lá. Jaqueline, tudo bem? É um prazer ter você aqui. É um grande prazer trazer você para ensinar a gente aqui falar um pouco mais sobre a iluminação decorativa. Eu queria que você falasse um pouquinho assim do crescimento dessa área da iluminação decorativa, né? E também as necessidades, porque tem uma demanda grande de profissionais e eu acredito que o mercado necessita de profissionais e tem poucos disponíveis, né? Sim, porque assim, quando você faz um projeto de decoração, né? Você faz assim a parte dos móveis, a parte de papel de parede, piso, revestimento, só que daí tem toda a parte que é a finalização, que fala que a cereja do bolo é a parte da iluminação. Sim. E cada iluminação vai te dar uma sensação de mais aconchego, de mais alerta, né? Para você poder fazer coisas mais de trabalho, trabalhos que requerem mais atenção, né? E que uma melhor iluminação vai deixar mais confortável e mais ergonômico para poder trabalhar. E na questão da demanda, assim, como que é? Ao meu ver, me parece que falta profissionais especializados. Você que é profissional dessa área, você sente essa necessidade? Ah, eu sinto sim, porque como esses são assim, como se fossem objetos mais minuciosos, mais detalhados, então requer um profissional mais habilitado para poder fazer essa instalação. Porque cada tipo de luminária energia requer um tipo de instalação e também tem a parte da montagem que também requer bastante cuidado, né? Porque se você entrega esse material para um profissional que não é habilitado, você pode perder esse material, né? É, com certeza, aí vai ter problema. Então, na verdade assim, é uma, vamos dizer, uma adaptação, né? O profissional que já trabalha bem com a elétrica, para ele começar a trabalhar com a iluminação, é basicamente uma adaptação. O conhecimento é o mesmo, só que ele vai pegar um conhecimento mais amplo, né? Ele vai ter que conhecer algumas coisas a mais e é esse conhecimento que vai trazer o diferencial. Você vai conseguir trabalhar, eu posso falar que não é todo eletricista que consegue trabalhar. Tem os que não têm paciência, tem os que têm uma mão desse tamanho, assim, aparece uma raquete, aí vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas de uma maneira geral, acho que todo mundo consegue. Sim, porque você entra em duas etapas, né? Você entra na parte que é, na parte bruta da obra, que você tem que passar toda a fiação, a parte de infraestrutura. Depois vem o pessoal do gesso, o pessoal que vai fazer a parte de finalização, até dos móveis mesmo, e aí você entra de novo, fazendo toda a instalação dessa iluminação fixa, iluminação mais fina. Vamos dizer, o acabamento, né? É o acabamento. É, você falou um negócio interessante, porque muitas vezes, assim, o eletricista, ele faz essa parte mais bruta. Sim. E aí, na hora do acabamento, que teoricamente o rendimento é melhor, é um serviço mais caro, ele não consegue atender. E aí, ele faz uma parte do trabalho, que qualquer eletricista faz, você vai enfrentar a concorrência de todos os eletricistas e a parte melhor, que seria o acabamento, aquela finalização, o detalhe que eu falo da iluminação decorativa, às vezes você acaba perdendo e deixa para um outro que nem tem tanta concorrência, ele cobra, o preço até mais caro, além da oferta e da procura, cobra o preço até mais caro e aí você acaba perdendo. Então, se você se especializar, eu acho que o serviço não falta, né? Nossa, com certeza. E ele tem que ser muito minucioso, muito detalhista, porque algumas iluminárias, elas vêm até com luva. Sim. Pra você manusear, não sujar e depois, na maioria das vezes, como está tudo pronto, instalado papel, pintura pronta, já pensou ser uma pessoa que não é caprichosa, estraga a pintura, ou estraga um móvel, então... É, por isso que eu falo. É uma área que tem uma demanda grande, você pode ter um bom rendimento com isso, mas, como eu falei, não serve para todo mundo. Você tem que ter um cuidado, um detalhe a mais ali, para você conseguir executar esse trabalho. Então, Jaqueline, eu queria pedir para que você convidasse o pessoal para conhecer o teu canal. É um canal de arquitetura, tem muito conteúdo bom. Se você acompanha ela, você vai ter uma boa noção de iluminação e, de uma maneira geral, decorativa, né? Parte decorativa, que não adianta você gastar todo o dinheiro na decoração e deixar uma iluminação feia, que não vai resolver. Então, é isso mesmo. Agradeço, né? Poder estar aqui no teu canal. Também, eu já estou convidando vocês para irem lá, porque tem muitos assuntos, tem muitas mostras de decoração, que eu gosto de visitar. Então, você consegue ver todo esse tipo de material aplicado, por isso que é legal também você conhecer. Também falo sobre iluminação, sobre construção, sobre materiais. Então, tem bastante coisa lá no canal. Vale a pena ir. Então, eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Desculpa, você vai falar do Lumino Técnico? Dá para falar. É no outro? É, dá para gravar no teu. É porque esse aqui já ficou meio grandinho.